Música Assessores parlamentares da Câmara Municipal de Curvelo visitaram a Casa Legislativa de Sete Lagoas na última segunda-feira. A intenção era de conhecer um pouco mais sobre a estrutura da comunicação e escola do Legislativo. Estamos reativando o setor de comunicação e a gente veio conhecer a estrutura aqui da Câmara de Vocês, que a gente tem como referência quando se fala em comunicação, a TV Câmara. Também a gente veio para ver um pouquinho sobre a escola do Legislativo, que é o nosso próximo passo que a gente quer implantar na Câmara de Curvelo. E foi uma visita bem proveitosa. A gente aprendeu bastante, viu bastante como que vocês trabalham a comunicação. Foi bem legal. O presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, Cláudio Caramelo, não escondeu a satisfação e deixou claro que as portas da Casa Legislativa estão abertas para a troca de informações. A gente fica feliz, né, de ter como referência. Eu acho que a nossa comunicação, ela já faz um trabalho magnífico e já vai crescendo, né. A gente, a nossa mesa diretora dá total apoio. Curvelo é uma cidade que é próxima da gente aqui também, que a gente tem um intercâmbio muito grande e com muita satisfação. E a gente tem que estar de portas abertas para, não só Curvelo, como toda a região quiser vir cá aprender com a gente, nós estamos de portas abertas. A visita foi muito produtiva, mas a gente possivelmente deve voltar, né, para aprender com vocês aí. A visita foi muito boa, né, para aprender com vocês. E aí A CIDADE NO BRASIL